e fazer um servicinho aí arranquei o paralama, esses dias explodiu o pneu ali, chegou a virar tudo, o paralama, arranquei o paralama aí, olha o estrago, virou nos avessos, já arranquei o paralama, estava esquecendo de filmar, tem que cortar ele aí de novo, arretar e pintar, já já volto com mais um vídeo aí, valeu! Estamos aí novamente, já entortei, ficou bem melhor do que estava, não sei se está dando para ver por causa do sol, um lado eu já soldei, agora eu vou soldar o outro lado, o paralama está aí, agora é só jogar uma tinta no lugar que zoou a pintura, e colocar ele no lugar de novo, o muriçoca está aí, é só colocar lá, já já volto para o outro lado soldado, já soltei, cortei o acabamento, isso vai aparecer aqui, dei uns pinhos de soldado aqui por dentro, do outro lado, do outro lado já soldei também, ficou bem melhor do que estava, bem melhor do que estava, agora é só colocar no lugar, pintar e colocar lá, um pouco já volto com mais um vídeo, já batia uma tintinha nele, ele estava bem pintadinho, então, o mais B.O. era nessa parte aqui do lado de cá, que eu fui, ficar se estourado no pneu, virou tudo, então agora, arretei, soldei de novo e, pintei o lugar que tinha machucado, até porque tem mais um aí com o paralama no lugar. Aí ó, como estava no vídeo anterior o paralama fora, agora o paralama já está finalizado, já tinha jogado aquela tinta nele ali, agora joguei uma água no carrão aí, já está finalizado, está no lugar novamente aí, beleza? E não parece que estava torto daquele jeito. Aí ó, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, quem não é inscrito, se inscreva aí, beleza? Valeu, muito obrigado, já minha vlog por aqui.